O acesso está de volta e nosso bloco é especialmente dedicado à música. Você aí de casa que acompanha o programa sabe que a gente fala de todos os gêneros sem restrição. Agora eu quero falar para vocês de uma dupla de Votorantim. Na verdade, são irmãos, são gêmeos, Théo e Tércio. Eles nasceram em Caruaru, no Pernambuco, e vieram para aqui na nossa região. Os dois são muito talentosos, eles tocam sertanejo e moda de viola. Então você acompanha Théo e Tércio, agora aqui no Acerto. Tércio, parabéns, muito sucesso para vocês. Obrigada por terem entrado em contato com a gente e feito esse vídeo especialmente para o programa Acesso Tudo de Bom. E se você aí de casa também tem algum vídeo, quer mostrar o seu talento para todo mundo poder conhecer, entre em contato, tem várias formas de comunicação com a gente. E-mail, acesso, arroba tvsorocaba.com.br. Nosso site, tvsorocaba.com.br. Página no Face, entre, curta e mande sua mensagem a facebook.com.br. Se for mais prático, o WhatsApp, o número é o 15974013419. Participe do acesso e mostre o seu talento. Ainda sobre música, agora eu quero parar, chamar a atenção de todo mundo, para uma menininha de 11 anos. Quem vê, pensa assim, ai, 11 anos, ainda não tem a voz desenvolvida. Gente, ela é a Meredith Puckett. Ela tem 11 anos e ela fez um cover da Adele. Todo mundo sabe da super voz que a Adele tem. A da Meredith é incrível. Acompanhe um trechinho de Rolling Nina Deep. Baby, I have no story to be told I've heard one on you And I'm gonna make your head burn Think of me In the depths of your despair Making home now As my trouble won't be shared The scars of your love That leave me red But I can't help feeling that we could've had it all The scars of your love remind me of us They keep me thinking We could've had it all Rolling in the deep You and my heart inside of your hands And you played it Through the beat Ainda sobre música, agora a gente tem uma pra lá de especial Pra mostrar pra vocês aí de casa. Quem acompanha o SBT sabe do Teleton, a campanha do Teleton Que ajuda a ACD. São mais de 20 milhões de pessoas atendidas por essa associação. E sobre música, a gente mostra agora que o Vitor e Léo, a dupla sertaneja, se mobilizou também E fez uma música especialmente para o Teleton. Você acompanha agora Fazer o Bem é Bom Eu quero saber de você O que tem feito Como tem passado Eu quero saber de você E quero que saiba Que estou do seu lado Teleton Eu ligo pra você ficar bem Eu ligo se você está bem Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem é bom Teleton É isso aí, então não se esqueça Teleton 2015 Aqui na TV Sorocaba SBT Você vai acompanhar tudo nos dias 23 e 24 de outubro O acesso desse sábado fica por aqui Espero que vocês tenham curtido as dicas Aproveite o seu final de semana Que segundo ano a Thaís tem que começar de pé direito E tenha um ótimo mês de outubro A gente se vê sábado que vem Até lá Tchau 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 Tchau